Estamos de volta, meus amigos, pra mais um videozinho aqui no canal. O evento de insetos, caça aos insetos, está quase começando no Pokémon GO. É depois de amanhã, no dia 10 de agosto, às 10 horas da manhã, e se encerra no dia 16 de agosto, às 8 horas da manhã. Mas eu separei todos os melhores Pokémon pra você focar nesse evento de inseto que tá gostosíssimo de jogar. Tem muito Shine, tem muito Pokémon bom pro PVP e pro PVE também. Então se você quer saber quais os melhores Pokémon pra batalhar aí, fica até o final que eu vou te mostrar todos eles nesse evento. E como de praxe aqui de costume no canal, vamos começar com os melhores Pokémon para o PVP, não é mesmo? Araquanid, a nossa querida Aranhona de Água aí, a evolução do Vilpaider, Vilpaider vai estar aparecendo Selvagem aí. É muito boa, uma das melhores opções pra Grande Liga aí, com picada, jato de bolhas e zumbido de inseto, tá? Ela chegou recentemente no jogo, mas já tá dando dor de cabeça pra quem tá jogando a Grande Liga, ok? Próximo Pokémon do PVP aqui, rapaziada, é o Ariadus. Ariadus com Ferrão Venenoso, Mega Chifre e Corte Veneno são as melhores opções pra evolução do Spinarak. Spinarak também vai estar aparecendo Selvagem, tá? Lembrando que Mega Chifre pode ser substituído por Estocada em algumas Copas Temáticas, então fica de olho se voltar a Copa de Rotor, por exemplo, eu recomendo que você utilize com Estocada e não com Mega Chifre, ok? Grande Liga é o foco pra Aranha aí, ok? PVP também pra Bidril é top demais na Grande Liga. O Widow vai estar aparecendo Selvagem, só que um adendo aí, meus queridos, Furação da Bidril é ataque de legado, então os melhores golpes pra ela são Golpe Envenenado, Furação e Tesoura X. Furação sendo ataque de legado, você não vai conseguir obter esse ataque com um TM carregado normal, apenas com um TM Elite. Eu, se fosse você, pegava as Widows boas aí, bem próximas desse IV pro PVP, guardava bonitinho aí e esperava algum evento pra quando você evoluir a Widow pra Bidril, ela ganhar o ataque de legado, tá? Acho que não compensa gastar o TM Elite com ela, porque temos opções melhores e a Bidril, apesar de ser muito boa, na Grande Liga Aberta, ela não é tão boa assim, tá? Mas, enfim, recomendo que você faça bastante captura de Widows pra fazer Bidril futuramente, ok? Próximo Pokémon da minha lista, rapaziada, é o Crustle. Do Ebo vai estar aparecendo o Selvagem também e o Crustle é muito bom na Grande Liga, mas é excepcional na Ultra Liga com Doce GG, tá? Derrubada, Tesoura X e Deslize de Pedras são os melhores movesets pra esse inseto do tipo pedra também, não é mesmo? Do Ebo na Ultra Liga é um monstro, tá? Então recomendo que você faça aí. Lembrando que pra obter Doce GG, Doce XL, você vai precisar estar no nível 31 ou mais do seu treinador pra começar a ganhar Doce GG aí. Se você não sabe o que é Doce GG, eu vou deixar o link de um vídeo que eu já fiz aqui no canal explicando tudo direitinho pra você, ok? Próximo Pokémon da minha lista, rapaziada, é o Drapion. E esse aqui é um monstro, né? Drapion é muito bom na Grande Liga e na Ultra Liga com Doce GG com os seguintes ataques. Ferrão Venenoso, Mastigada e Aqua Calda. Lembrando que o Skorup também vai estar aparecendo Selvagem e é uma excelente pedida aí pra essas duas ligas. Também é possível utilizar o Drapion ao invés de Aqua Calda, você pode usar com Bomba de Lodo, tá? Lembrando que na Grande Liga, Bomba de Lodo é mais útil do que Aqua Calda, a não ser que seja uma Copa Temática, Copa de Sinnoh, alguma coisa assim. Aí pode usar com Aqua Calda mesmo. Agora, fora isso, pode usar com Bomba de Lodo também. É bom você testar nas ligas, tá? Beleza? Outro Pokémon bastante interessante e um monstro, tanto na Grande quanto na Ultra Liga, é o Escavalier. O Carrablast vai estar aparecendo Selvagem e eu espero que você foque muito nele aí, porque o Escavalier é excepcional com contra-atacar, Mega Chifre e Furação, beleza? Além dele, temos outro Pokémon bastante interessante que vai ter Hora do Holofote na semana que vem, que é o Joutique. No caso, a sua evolução, a Galvântula. Galvântula é muito boa, tanto na Grande quanto na Ultra Liga com 12 GG, tá lá do level 50 aí, no caso da Aranhona aí. Não, não acho que é level 50 não, acho que é 49 uns quebrados aí, né? Troca elétrica, estocada e descarga são os melhores movesets pra Aranhona do tipo elétrico. Então temos dois momentos pra você focar aí no Joutique. Tanto agora no evento de insetos, quanto na próxima terça-feira da semana que vem, na Hora do Holofote do Joutique, beleza? Agora eu vou te mostrar os melhores Pokémon pra você utilizar em ginásio, pra você bater em raids, tá? Os melhores Pokémon desse evento pra raid é o Mega Seasor. Mega Seasor indiscutivelmente vai se tornar o melhor atacante do tipo inseto do jogo, ultrapassando a Mega Bidril, tá? Cortador de Fúria e Tesoura X são os melhores movesets pra Mega Zona topzera da galáxia, tá? E também o Mega Seasor é o segundo melhor atacante do tipo metal do jogo, só perdendo pros Shadow Metagross aí, tá? Os melhores movesets do tipo aço pro Mega Seasor é Soco Projétil e Cabeça de Ferro. Ou seja, Mega Seasor é excepcional aí. Então, se você começar a juntar aí Mega Energia tanto nas raids quanto nas pesquisas, recomendo que você utilize um bem próximo do 100% ou 100% pra ficar Mega Evoluindo de graça após você gastar as primeiras Mega Energia. Porque quando você Mega Evolui algum Pokémon utilizando Mega Energia, as próximas vão ser de graça com um cooldown de 7 dias. E aí você vai Mega Evoluindo, Mega Evoluindo, ele vai subindo de nível da sua Mega, né? Mega Nível. E aí os dias vão diminuindo também. Dá pra você Mega Evoluir mais vezes durante a semana totalmente de graça sem gastar Mega Energia, tá? Beleza? Outro Pokémon bastante interessante é um dos melhores atacantes do tipo inseto do jogo também. É o Genesect. Genesect com Cortador de Fúria e Tesoura X. Só que tem um porém aqui, tá? Vamos colocar várias aspas aqui. O Genesect que vai vir durante essas raids lendárias aí durante o evento, ele vai vir com um disco congelante muito provavelmente. Porque é o único disco que ainda não foi lançado no Pokémon GO, né? Então o ataque carregado dele vai ser um ataque de rajada tecnológica congelante, eu acho. Mas vai ser Legacy. Legacy, ataque de legado. Então se você quer utilizar o Genesect como tipo inseto, você vai ter que tirar o ataque de legado dele ou dar um segundo ataque. O que eu não recomendo porque a única coisa que ele presta no jogo é atacante do tipo inseto. Mas nós temos melhores aí como Mega Bedril, Mega Seasor, entre outros, tá? Então fica a seu critério, tá? Outro Pokémon bastante interessante pra bater em raids, pessoal, é a Mega Bedril. Mega Bedril é a segunda melhor atacante do tipo inseto no jogo pra você derrubar as raids aí com picada e tesoura X. Lembrando que picada é ataque de legado, então se você quiser que ela aprenda esse ataque, você vai ter que usar um TM Elite ágil porque esse ataque não é de nenhum evento da Bedril. É ataque de legado de antigamente quando ela foi lançada lá em 2016 no começo do jogo, tá? Claro que o Mega Seasor é melhor que a Mega Bedril atualmente, então eu acho que você vai focar mais no Mega Seasor do que a Mega Bedril. E o Pokémon que vai ser lançado nesse evento, que é o Grubby, também vai estar spawnando Selvagem. E a sua forma final, que é o Vicka Volt, também é um dos melhores atacantes do tipo inseto do jogo com picada e tesoura X. Eu sei que o Vicka Volt também é do tipo elétrico, só que eu andei olhando e ele não é tão bom assim atacante pra raids do tipo elétrico, muito menos pro PVP, porque ele tem uma defesa muito baixa. Então como ele é muito papelzinho, no PVP ele não funciona tão bem assim e a melhor opção é pra raid do tipo inseto mesmo, tá? Por hoje é só, pessoal, dos melhores Pokémon pra você focar nesse evento aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha tirado bastante print aí pra você ver os ataques, os IVs e focar nos melhores Pokémon desse evento, tá? Uma boa caça aos insetos a todos, espero que vocês peguem Pokémon bom, peguem Pokémon brilhante também que tem arrodo nesse evento, não é mesmo? Se você quer saber tudo sobre eventos, bônus, spas, raids, eu já fiz um vídeo aqui no canal e eu vou deixar em cima aqui no card pra você assistir, beleza? Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo Live Gameplay e até mais! Tchau, tchau!